Atenção, gente, você que é proprietário de embarcação, olha que notícia boa, viu? A Marina do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, está aqui em Três Lagoas com a sua equipe, realizando diversos atendimentos. Esses atendimentos vão até o dia 30 agora, até sexta-feira, né? São atendimentos voltados para os proprietários e condutores profissionais e também amadores de embarcação. Eu conversei com o suboficial Martiniano Santana, que é da Capitania Fluvial do Pantanal, e ele deu detalhes desse trabalho que eles estão realizando aqui em Três Lagoas. É bom, a Capitania Fluvial do Pantanal é uma organização militar subordinada ao comando do Sexto Distrito Naval, né? E a nossa vinda aqui é dividida em duas partes. A primeira, a ação de fiscalização do tráfico aquaviário, né? Abordando as embarcações, né? Vendo se os condutores, os patrões das mesmas são habilitados, né? Se as embarcações são inscritas e se estão fazendo o correto uso do material de salvatagem, que é o colete, tá? A segunda parte, ela se divide em atendimento ao público, que dá início hoje e vai até o dia 30, né? Nesse serviço público aqui, a gente, nós estamos, né? Transferência de embarcação, inscrição de embarcação, renovação de carteira raiz amador, renovação de si. E outras dúvidas que o aquaviário ou a população que possui embarcação venha a ter. E esse trabalho aqui é importante, esse trabalho itinerante, porque senão as pessoas teriam que se deslocar mais distante para fazer esse serviço? Sim. Essa equipe, ela vem no intuito de prestar esses serviços, né? Regularizando a população ribeirinha, os condutores de embarcação de esporte e recreio, né? É uma oportunidade que eles têm de ter a Marinha prestando todo esse tipo de serviço, sem praticamente algumas taxas, né? Que não são bem acessíveis a esse público-alvo. Aqui a região de Três Lagos é uma região que tem muitas pessoas que têm embarcações? Sim. Aqui nós temos aqui o Rio Sucuriú, né? Que tem o balneário municipal da cidade, que é muito frequentado pela população. Do outro lado nós temos ali a Vila de Pescadores do Jupiá, né? Que já é o propriamente dito Rio Paraná. E tem bastante pessoas fazendo uso dessa forma de lazer. E qualquer pessoa, para utilizar qualquer embarcação, é obrigatório ter esses documentos? Sim. As pessoas, elas são habilitadas de duas formas. A primeira é pela Raiz Amador, né? Que é uma carteira destinada ao lazer, né? Público-mar de lazer. A segunda é a CIR, a Carteira de Inscrição e Registro, que é como se fosse a carteira de trabalho do aquaviário, tá? Essa carteira dá o direito a ele a obter vantagens financeiras, tais como transportando turista, trabalhando embarcação de transporte de passageiro e a pesca propriamente dito. Às vezes as pessoas têm seu barco, sua embarcação, até mesmo amador, quem gosta de praticar pesca aos finais de semana, mas é necessário, então, ter essa documentação, ter essa autorização, porque não é simplesmente chegar lá e colocar um barco com motor, né? Sim. As pessoas, elas têm que ter a conscientização da responsabilidade, tá? E a competência das capitanias, agências e delegacias é ensinar esse pessoal, né? Nós ministramos o curso, os habilitamos e logo em seguida a gente vem na parte de documentação, da embarcação, ver se está escrita, se está marcada, se o... tanto o condutor quanto os passageiros estão fazendo o uso correto do colete, tirante de segurança, né? E principalmente não fazendo uso de bebida alcoólica, tá? Isso é importante porque pode acontecer acidente. Isso, isso. Muito importante. Se olharmos para trás, a gente vai ver inúmeros acidentes aí, né? Que ocorreu no passado e o papel da capitania, nesse sentido, é de evitar. As fiscalizações são constantes, para quais? Sim, são constantes, né? A Marina do Brasil, ela... Ela faz uma programação, né? Ela vê a necessidade ali mais carente, né? Onde tem grande fluxo de embarcação, onde as pessoas estão... precisam se regularizar e nesse sentido é enviado uma equipe, né? Para fazer esse tipo de serviço e essa fiscalização. E vocês são acionados quando tem muita demanda? Como que funciona? Sim, a Capitania Fluvial do Pantanal, que é uma organização militar subordinada ao Comando do Sexto Instituto Naval, possui um número, né? Que é 185, tá? Que qualquer lugar da Unidade Nacional, Federação Nacional, pode fazer essa ligação e a gente vem prontamente atendê-los, tanto em ocorrências, fiscalização, como também na parte de instruir, né? Habilitar os aquaviários, os pescadores. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço e eu faço aqui um apelo à população de Três Lagos, né? Quem possui embarcação, quem está com documento atrasado, quem está com a Raiz Amador vencida, a CIR vencida, né? Que nos procurem daqui até sexta-feira, tá? O nosso intuito aqui é de atender o máximo a população, atingir uma marca satisfatória de atendimentos, tá? Se houver necessidade, iremos nos revezar durante o almoço ou então ficar um pouco mais tarde para obter esse resultado.